De fato, desde que aquele grave crime ocorreu no São Domingos, as equipes de Santa Margarida estão apurando esse grave crime. Passamos a segunda-feira, terça-feira, domingo também, nós estivemos rodando a cidade inteira, conversando, entrevistando, tentando apurar esse crime. Conseguimos chegar no que a gente entende que são os autores do crime, o mandante executou, e assim representamos ao judiciário pelas prisões e o Ministério Público foi favorável e o juiz expediu os mandados de prisão por ter também concordado com as provas que já foram colhidas. Dessa maneira, nós estamos saindo agora para cumprir esses mandados.